Fala galera, mais um vídeo aqui no canal E hoje estamos aqui pra fazer o desafio O desafio da arma de chumbinho Então bora lá Então gente, vai acontecer assim Isso aqui é uma arma de chumbinho, tá? Não é de verdade, é de chumbinho E a gente vai ter que atirar nos alvos E quem acertar primeiro, ganha Tem que acertar todos os alvos primeiro, ganha E lembrando, a gente está aqui autorizado Tem que ter permissão dos pais Ou supervisão dos pais Para usar armas dessas E acertar os dois alvos primeiro, ganha Então, quem começa? Pega a papel tesoura Pega a três Pega a papel tesoura Pega a papel tesoura Pega a papel tesoura Pega a papel tesoura Vamos lá, eu vou começar A arma já está carregada E aí, errou Errou, errou Tá gravando o buraco ali No papai, ó Tá gravando? Tá Já está arrumado Tá gravado ou não? Pode ir? Caraca, foi um pouquinho assim, ó Nossa Vai, vai Vai, vai, vai Batei lá na piscina Caraca, você tem uma folha Ele rasgou a folha lá Vai, vai, arma pra mim Ai, eu achei Perfuração Perfuração Caraca, foi muito embaixo Eu vou fazer um pouquinho assim Acho que Ir, errou, vai, vai, vai Eu quero perfuração, perfuração Aí foi ainda mais embaixo Quando foi? Foi muito perto Caraca! Já peguei uma vez que é aqui Já peguei Mourmou Venha lá Caraca Esbagaçou o ombro, doido Bem, eu acertei? Parece que esbagaça o outro também Dá até mexer de um lugar a outro Agora que eu mato esse ombro Não! Um pouquinho mais embaixo eu acertava Agora minha vez Se eu acertar Eu ganhei o desafio Caraca! Caraca! Do lado! Só porque eu mexer Vou colocar uma barra de procuração também Tá! Pronto! Se eu não matar agora Eu não mato mais nunca Caraca! Acertei! Toma! Ae! Ainda tem um desempate Isso! Só mais um ombro! Só mais um ombro! Então Jura! A gente empatou! Então! Vamos fazer assim! Quem acertar aquela bola primeiro ganha! Vamos embora! Toma! Acertei no lado! Acertei no lado! Acertei no lado! Aposto que eu ganhei! Vai! Não! Põe do lado! Do ladinho! Ó! Tipo a bola aqui! Foi assim ó! ZUM! Só não ficar tremendo! É! Só a coisa aí! Erra! 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 Agora eu! Perfuração, não sei Perfuração Ah, foi um potencio Papai Erra, erra, erra Erra, erra, erra Erra, erra, erra Eu vou acertar Não Erra, erra, erra Ah Que tiro lindo galera Olha que tiro lindo Tá bom Yuri, mas no próximo vídeo Eu te desafio Ah, outro tiroteiro Ha, vamos ver quem é o melhor Vamos Então galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal Deixe seu like, compartilhe com seus amigos E compartilhe com seus amigos E não se esqueça de se inscrever no nosso segundo canal Yuri e Young Games Players Olha lá, a gente posta vídeos de jogos GTA V, Call of Duty, Homem-Aranha E tchau Yuri e Young E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL